Boa tarde, boa tarde galerinha Hoje Terça-feira Dia 21 de junho de 2016 Galera, é... Algum pergunta aí sobre o telefone que eu uso pra filmar E as vezes eu filmo com duas câmeras Tem gente que não me acompanha há muito tempo Eu uso um telefone É um Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum Nossa, muita coisa né Mas essa função de gravar com as duas câmeras Agora eu não vou gravar com as duas câmeras Porque quando você grava com as duas câmeras Ele agrava apenas 10 minutos Então como eu quero falar mais Eu vou gravar só com uma câmera E... Essa função de duas câmeras É... Topete aqui, ó É uma feia Raspar esse cabelo de uma vez Voltar às origens Então é gravado com as duas câmeras Então pra ter esse... É... Câmera nativa Desde o S3, S4, S5, S6, S7 Ele já grava dessa forma ali Luluzinho lá atrás Viram? Olha lá, olha lá É, minha amiguinha Andava passeado com ela ali E... Então tem essa função Agora, mas o assunto não é esse Eu quero contar Já que o pessoal viu Que eu gosto de escutar a história de estrada Aí eu vou contar uma história aí Mas... Às vezes eu dou uma... Assemelho um pouquinho Do jeito que o Gerardinho Nogueira contava Porque eu acho ele muito engraçado E... Às vezes eu dou umas puxadas nele lá Porque eu sou muito fã dele O Gerardinho Nogueira é um contador de casos Muito... Muito bacana Que eu admiro muito ele Já é morto E às vezes eu dou umas puxadas Feito ele assim Que é pra enfeitar um pouco a conversa Mas é... É questão de... De costume Rapaz Aí eu vou começar o... O trem do princípio Eu tava indo Acho que era meio de... Meio de outubro Acho que era meio de meu aniversário Que era outubro Faço aniversário dia 3 de outubro Sou de 1970 Tenho 45 anos Parece que tenho uns 80 Mas é 45 mesmo E... Tava indo pro Nordeste Tava indo pra... Se eu não me engano Pra Recife E... Quem viaja lá pra cima Sabe como é que é a situação Pra lá nas estradas Eu tinha tocado Rapaz Eu fui ali por cima Por Salinas Pra aqueles lados ali Que é uma morraiada pesada ali Que Deus o livre Montes Claros E tal E... Parei pra dormir lá no posto Faizão Na Divisa Alegre Ainda no estado De Minas É o norte de Minas Mas... É... Quem vai pro Nordeste Se não parou Um dia vai parar No tal do posto Faizão Por que, gente? Porque é um dos postos Maior que tem por ali Que... Que tem mais infraestrutura E como diz o outro Não é lá aquela coisa Arada toda Mas é o que tem de menos Pior por ali O pátio é grande E tal E eu tinha Dormi lá, né? Tinha dado pernoite lá Pra sair cedo Na época eu tinha gaveta Na carreta Cozinhava Tudo Tinha ali meu jabá Minhas coisas E... Dormi lá no posto Faizão Sentido Nordeste Tem dos dois lados Tem no lado Direito E no lado esquerdo Pátio grande É difícil aquele que Já viajou pra lá Que nunca passou por além Que nunca parou ali Nem que fosse pra alguma coisa Nada ali Repare de cá Esse barulhinho É da hélice Do ar-condicionado, ó E quando ele deixa muito No... No baixo Parece que tá faltando Uma graxinha O rolamentinho dele Tá meio... Meio ruim Então, rapaz Eu... Amanheci Levantei Fui lá no... No banheiro Joguei uma cara Uma água Nas ventas ali E... Me encaminhei lá Pro caminhão Pra fazer um café Lá e... Mais umas coisas ali Um pão com ovo Um pão com bacon Alguma coisinha ali Pra... Pra dar uma reforçada Que é pra seguir viajando No mínimo até... Até... Poções Numar um cadinho de café Uma soquinha de café ali E tá tudo certo Vambora Aí que começa a vir Um problema, viu Antes de eu te falar Pra você, rapaz Eu acho que foi um dos maiores Estresses Que eu tive na minha vida Eu nunca vi Tanta ignorância Numa única pessoa Só no mundo Eu te falar a verdade Eu não sou lá Muito educadinho Assim Mas eu respeito Todo mundo Sou meio bruto Meio grosso Meio sistemático Mas eu respeito Trato as pessoas Bem, tranquilo Dentro do... Da medida Da possível E nesse dia, rapaz Eu acho que O treino Não tava muito bom Pro meu lado não Aí fui lá Pra... Me enveredei Lá Pra... Pra parte da lanchonete A morte Querer comprar uns pão Ali Uns dois pão Três pão Pra fazer um... Um mexido ali E cheguei lá na lanchonete Tá o balcão da lanchonete Um atendente ali E... Tinha uns pão lá, né Dentro... Do balcão Assim, numa parte de baixo Porque ali é o seguinte Não só ali com a maioria do Nordeste Não querendo não expressar Meus amigos Tudo que tem pra lá Mas é que o povo ali É... Os grandes empresários Eles pagam muito pouco Muito pouco Pra pessoa trabalhar sábado Domingo, feriado Então o que acontece Eles não dão instrução nenhuma Eles pegam aquelas pessoas Que tá cortando cana ontem E hoje tá servindo você na mesa Então você é pessoa que não tem Praticamente nada de instrução Não todos A maioria Ali... Pode até ter gente com faculdade Mas essa que me atendeu Não tinha Então ele pega ali Gente de qualquer jeito Não é que é culpa dela Das meninas ali Deles ali Mas é a culpa É que não tem um treinamento Pra esse povo E o povo sofre Todo mundo E ali o restaurante Não é um dos melhores Mas também não é um dos piores É bom A comida é boa Comparado com esse lugar ali É bom pra comer ali Aí pedi pra menina Ô moça Faz favor Deu um café Deu um cafézinho pra mim lá E me põe três pãozinhos Desse aí pra mim levar Ela foi lá Serviu café Com o Itália Aí eu Eu falei pra ela Eles dão uma comanda Aquela comandinha Que você marca ali O que você pede Pra depois você pagar Na saída É o controle deles ali O que que aconteceu Pediu o pão Daí ela falou Não é Esse pão aí É pão de lanche Ah tá Falei Então faz o seguinte Me marca Eu não queria comer Lanche dali Eu queria fazer Meu próprio lanche Me marca aí Dois Três misto quente Eu pago O valor do lanche Mas eu só quero pão Vai vendo Não é Não é Que É Esse é só pão de lanche Moça Eu já falei Falei Não Eu entendi Só que Quanto que é Um misto quente Falei É três e cinquenta Falei Então marca Ali O valor Dos três misto quente Que é três e cinquenta Cada um Só que eu só quero pão Eu já falei Eu não posso Vender só o pão Porque isso aqui É pão de lanche Eu falei Mas eu acho Que você não entendeu Eu pago O valor do lanche Mas eu só quero pão Ela falou Não Não posso Não posso vender Só o senhor Levar o lanche Mas eu não quero Lanche Eu só quero pão Eu te pago O valor do lanche Eu já tava pegando Mas não quero O lanche Eu só quero Só o pão Quanto que é O valor do lanche Aí já Pra alopar mesmo Já falei Quanto que é O mais caro Quanto que é Esse x tudo É três e cinquenta É três e cinquenta Me cobra Três x tudo Mas me dá Só o pão Moço Eu já falei Que é pão de lanche Eu não posso Vender só o pão Falei Eu sei Mas eu tô pagando Pra você O valor do lanche Eu só quero O pão Você não entendeu Marca aqui Na comanda Aqui ó Três x tudo E você põe o pão Na sacolinha E me dá o pão A moça Eu não posso Rapaz Não queira Estar no meu lugar Nesse dia Fala a verdade Falei Uma moça Qual que é O problema De você Não poder me vender Só o pão Sendo que eu vou Lhe pagar O valor do lanche É porque É pão de lanche Falei Então tá bom Me faz dois x saladas Ah sim Então tá Faz lá Só que não põe hambúrguer Viu Que eu não posso Comer carne Que eu sou Eu tenho problema No estômago Ah tá bom Ah não põe a queijo Também que eu tenho Problema com a lactose Do queijo Ela já começou A ficar meio assim Ah não põe alface Não que eu não gosto Alface não Baixa muita pressão Vou dirigir Vou põe o que? Falei Não põe nada Só o pão Ai O senhor tá tirando Saga da minha cara Falei Moça Pelo amor de Deus Me venda somente o pão Só o pão Eu te paco Falei Chama a sua gerente Lá A sua superiora Ela falou Tá ocupado Tá lá pra dentro Falei Mas chama lá Eu aguardo Não tem problema não Aí a gente tava Olha Sabe rapaz O troço que começa a te enervar Você acorda de manhã cedo Você escuta aquilo aí Uma tamanha De uma ignorância Que eu não sei onde ela tava com a cabeça É a mesma coisa que você chegar E falar pro cara assim Quanto tá a melancia? O cara fala assim Um é cinco E duas é dez Aí você fala Você não me vende Duas por quinze Não, não Duas é dez Rapaz Me venda duas por quinze Então Não Duas é dez Tá fazendo aqui Me venda três por quinze Não É um é cinco E duas é dez Eu só posso fazer isso É mais ou menos desse jeito E resumindo Daí eu agardei Eu falei assim Eu disse Eu não vou sair sem esse pão daqui É possível que eu não consiga fazer essa guri Entender O que que eu quero E ela Servindo o outro ali Servindo o outro Ó moça Faz favor Me atenda aqui Por favor O que que o senhor quer já Daquele jeito bem asqueroso Falei Moça Eu só quero pão Marca Me dá o pão E marca aqui Na comanda Três lanches Que eu vou pagar lá no caixa Três lanches Mas eu não quero nada no pão Tentando fazer Novamente O moído ali De boa né Ela falou Moça Eu não posso vender o pão Porque isso aqui é pão de lanche Daí não vai ter pão Pra fazer lanche Vai vendo Falei Mas você marca Como se fosse um lanche Vai sair vendido Como se fosse um lanche Eu vou pagar o valor do lanche Mas eu não quero levar o lanche Eu só quero levar o pão Moça Eu não posso Porque é pão Pra lanche Rapaz Eu tava de um jeito Que eu tava Queria voar Pra dentro daquele balcão Esganar Aquela menina Rapaz E dar com a cabeça dela Na parede Até sair os miolos Pra fora Rapaz Pra fazer ela entender O que que Eu tava falando Eu não sei Se ela não entendia Se ela fazia De quanto que não entendia Ou se ela era burra Eu não sei Rapaz Mas olha Eu fiquei no estado Deu Ainda depois Eu parei Isso não adianta Não adianta Eu me estressar Com isso aí Que eu Eu pedi pra chamar A gerente lá dentro Eu não vejo Que eu acho que A gerente devia ser Mais idiota Que ela ainda Porque Pra dar uma orientação Pra essa Pra menina Devia ser pior Que ela Que foi ela Que falou Não A gerente já determinou Que é pão de lanche É pão de lanche Falei Minha nossa senhora Eu Eu não 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 tinha mais paciência Não tinha mais Eu falei Deixa pra lá Isso aí Fala a verdade Fiquei sem o pão Só tomei o café Fui acabar de tomar um café Lá em Vitória da Conquista Num postinho Que tem lá Perto do contorno Logo você Passa os guardas ali Aí você pega Pra direita ali E Acabei tomando um café lá E fui com fome Até lá Porque eu não tinha um pão Eu disse Eu não vou fazer Farofa aqui Virado de ovo com farina Eu queria comer o pão Aí Bipa Deu aquela gastura Rapaz Me passou Uma dor no estômago Já me atacou Tudo que é tipo de úlcera Úlcera nervosa Úlcera de estômago Úlcera da íngua Do intestino A íngua Debaixo da língua Já me doeu tudo Perdi Perdi o estribilha Mas eu vou falar a verdade Pra vocês Olha Eu já passei Cada uma Nessas estradas Aí Rapaz Que olha Brincadeira E Deixe seu comentário Se você gosta De ouvir Essas histórias De estrada Aí Aí eu continuo contando Se a pessoa agradar Gostar De que eu conto Essas histórias De estrada E tem muita história Dá muito vídeo Mas eu preciso saber Se agrada vocês Se não agradar A gente dá uma floreada Dá uma mentida Um pouco por cima Mas Na verdade 90% é verdade Essa no caso Foi verdade Viu Mas se vocês gostarem Da história E gostam Desse tipo de história Comenta E dá um joia no vídeo Porque o que motiva A gente fazer vídeo É quando você comenta É quando você curte o vídeo Porque daí Eu vou lá no vídeo E olha Isso aqui o pessoal Não gostou muito não Não vou fazer mais vídeo Desse jeito não Então vou mudar O outro vídeo Aí eu vejo lá O pessoal Ninguém comentou Ninguém curtiu Vou mudar de assunto Fazer outro tipo de vídeo Então Pra gente que faz vídeo No Youtube Funciona mais ou menos Desse jeito Eu não ganho nada Assim Estrombolicamente Falando Agora Pra mim É bom saber O que o pessoal gosta Porque depois Que você faz A cagada Não adianta Você querer consertar A mesma coisa Você cagar E limpar o cu Com plástico Não vai dar muito certo Não Então Faz o troço Faz bem feito Agora Beleza galerinha Então um abraço Até daqui a pouco Eu vou Vou entrar aqui E se você gostou Com o triste tipo de vídeo Você me avisa Que daí eu faço mais Mas vocês tem que comentar Fui Um abraço Boa semana